Música Nesta semana foi apresentada a programação completa da 77ª Festa das Flores de Joinville. O evento deste ano acontece de 17 a 22 de novembro e trará o tema Flores, uma história de sedução. O cenário promete encantar o público que além de orquídeas, bromélias, plantas ornamentais, dinossauros e réplicas de famosos jardins, terá também reprodução de locais importantes de Joinville. A nossa expectativa é que teremos aqui uma visitação bastante intensa de pessoas de fora. A festa foi divulgada de forma bastante adequada, está muito bem organizada e, enfim, vai ser uma oportunidade para que não só a população de Joinville, mas especialmente do norte, do estado, do estado como um todo, possam conhecer aqui as nossas belezas naturais, em particular as nossas flores e plantas. As tradições germânicas animam Joinville neste final de semana com a estreia da Bierville. A festa da cerveja de Joinville segue até o dia 1º de novembro no Complexo Expoville. As comemorações iniciaram na quarta-feira à noite, com desfile de carros alegóricos e distribuição de chope no centro de Joinville. A festa, na sexta-feira, acontece na Expoville. Os portões abrem às 7 da noite. No sábado e domingo, inicia às 5 da tarde, durante todos os dias de festa, música, diversão, gastronomia e chope. Eu convido a todos para participar e prestigiarem, que é uma festa que está renascendo novamente, depois de 13 anos nós estamos trazendo essa festa para Joinville. A partir de quinta-feira, os portões se abrem na Expoville, a partir das 19h, com a banda Cruzeiro, depois a banda Cavalinho Branco, nós vamos ter três bandas fazendo a abertura desse evento. E a gente espera a colaboração de todos os joinvilhenses e todas as pessoas para prestigiar uma festa que é nossa e que vai ser uma primeira de muitas que nós vamos realizar em Joinville. A segunda-feira literária promovida por alunos da Escola Municipal Professora Zuma Rosário Miranda, no bairro Costa e Silva, ofereceu aos visitantes uma viagem pelo mundo da literatura. A atividade aconteceu na segunda e terça-feira e teve o envolvimento de cerca de 700 estudantes da unidade de ensino, além de professores, pais e comunidade. Em uma das salas de apresentações, alunos do nono ano encenaram a peça O Mágico de Oz. É uma feira muito boa, sim. Eu acho que é uma chance, foi uma inovação total da nossa escola para trazer isso para a comunidade em geral. E eu acho que isso possibilitou que não só os estudantes, mas toda a comunidade, pais, alunos, até professores, pudessem conhecer novos livros, uma literatura, expandir sua literatura de nível nacional e internacional, fazendo com que a gente conheça mais livros e que a gente tenha experiências culturais muito melhores. A Defesa Civil de Joinville realizou nesta semana uma série de vistorias em imóveis atingidos por deslizamentos decorrentes das chuvas da semana passada. A fiscalização foi acompanhada por um geólogo da Secretaria do Meio Ambiente. Os casos considerados de atenção e que necessitaram de medidas de intervenção estão nos bairros Floresta, Costa e Silva e João Costa. Legenda Adriana Zanotto